Em São Luís do Paraitinga, a polícia apreendeu 21 quilos de cocaína. A droga estava com quatro homens que traficavam em plena praça Oswaldo Cruz, no centro da cidade. Com os bandidos, a polícia apreendeu também dois celulares, documento de um veículo e R$ 1.130. Os bandidos foram encaminhados à cadeia pública de Guaratinguetá. Os mineiros que escolheram São José dos Campos como residência puderam matar um pouco da saudade no bloco A e Folia, que acontece todos os anos durante o carnaval no bairro Santana. O caminhão cheio de fantasias chega para alegrar as crianças do bairro Santana, em São José dos Campos. São bois bombás, bonecões e tem os pequenos foliões que fizeram a própria roupa para brincar o carnaval. Eu quis deixar igual um rabo de pavão, pra ficar bem bonito, grande, e deixar parecido com o rabo de pavão, pra chamar a atenção. Há quatro anos que o bloco A e Folia anima o bairro Santana, de São José dos Campos, e transforma a vizinhança em um pedacinho de Minas Gerais. Nossa proposta com o bloco A e Folia é trazer pra comunidade essa relação que está um tanto perdida, da brincadeira do carnaval de rua, dessa folia espontânea. É isso que a gente busca com o bloco, nesse momento também de aglutinar a população, as pessoas envolvidas no nosso grupo, enfim, a sociedade, nesse universo brincante, que é o carnaval, que é a essência dele. Dona Benedita é mineira de São José do Alegre. Há 30 anos ela veio para outra São José, e é aqui no bairro Santana que ela pôde relembrar o carnaval típico dos mineiros. Muito bom estar aqui, comemorar o carnaval com ela de lá e aqui também, né? É parecido com a terra da senhora? Com certeza, lá tem os blocos de lá, que é muito animado, e aqui também tem que continuar assim, né? Não pode parar. E quem está atrás de toda essa festa são artistas como o Jonas, mais conhecido como o Girino. Ele que confecciona os bonecões que serão a alegria das crianças durante o carnaval. Na verdade é uma alegria sem igual, né? Porque além de fazer uma coisa que a gente já gosta por si só, a gente ainda tem uma satisfação ainda maior de ver a nossa alegria causando alegria ainda maior nas pessoas que estão ficando alegres com o que nós estamos fazendo, né? E como infelizmente o São José foi limitado dos carnavais, então a gente está fazendo a nossa parte. Se o governo, a prefeitura não pode fazer por nós, nós faremos parado, a gente não vai ficar. E até amanhã, 40 mil pessoas devem passar pela Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Bendita sois vós e minhas mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É assim que esses jovens preferem passar o carnaval, em meio a orações, mas sem deixar a alegria de lado. Esse é o melhor carnaval que existe. Por quê? Porque além de divertir, sadinho, sem nada, sem bebida, sem nada, sem confusão. Cerca de 40 mil pessoas devem passar o retiro de carnaval na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. A programação de carnaval pretende agradar a todos, com uma pitada de folia. Não é comum, né, normalmente no carnaval, os retiros eram de silêncio. E aqui tem uma banda, tem guitarra, tem bateria, para atrair a juventude. Então atrai muita gente, tem shows, tem luau, tem palestras, mas nada chato. E é isso mesmo, em vez de copo de cerveja, os jovens carregam a Bíblia. Sandriele tem 18 anos e não quer perder nenhuma atividade. Já participei da maioria das pregações, participei da Santa Missa, com certeza. E estou tentando participar também, passar ali na Capela do Santíssimo, passar nos momentos, assim, de espiritualidade, bastante momentos de encontro com Deus. E junto com os amigos, assim, também está muito bom você, com o pessoal que a gente está na pousada, a gente sobe junto, participa junto. Neste domingo, cerca de 15 mil pessoas participaram das missas no Centro de Evangelização. Essa caravana veio de Minas Gerais. E essas senhoras fazem questão de se sentar na primeira fileira, para não perder nenhuma mensagem da pregação. Vale a pena passar o carabal com Jesus, deixar as coisas do mundo e salvar almas. Trago jovens, famílias, passar almas para Deus. E tem aqueles que gostam tanto desse clima de oração, que preferem acampar dentro do complexo da Canção Nova. A família Correia montou uma das 4 mil barracas espalhadas pelo imenso gramado. É um carnaval saudável, um carnaval bom. Então, não tem problema nenhum aqui dentro, né? É uma segurança muito grande e você fica feliz. E em instantes, a previsão do tempo. E em Taubaté, a Boêmios da Estiva conquista o bicampeonato. Os detalhes já, já, agora às 7h10.